Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 21 a 27 Naquele tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor, que isso nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse Vai para longe Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço porque não pensas as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens Então Jesus disse aos discípulos Se alguém quer me seguir Renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la há Quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o filho do homem virá na glória do seu pai com seus anjos E então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta Hoje é domingo, dia do Senhor Somos chamados a acolher a palavra Participando da Santa Missa Em nossa igreja, em nossa paróquia Ou se eventualmente você Vive em um lugar onde não é possível ir à missa Que você participe da celebração da palavra Em sua capela ou sua comunidade Mas não deixe de santificar o domingo Ao participar da Santa Missa no domingo Você escuta este Evangelho precioso Quatro coisas precisamos fazer Primeiro Se alguém quer me seguir Querer O que você quer na vida Qual a sua pretensão? Viver para si mesmo? Ou viver acolhendo o convite de Deus? Segundo verbo Seguir Você quer seguir a Jesus? Ir atrás dele? Quarto verbo O terceiro verbo Renuncie a si mesmo Renunciar a nós mesmos Ir atrás de Jesus Pede a capacidade De vitória sobre o egoísmo Sobre os interesses próprios Renunciar a nós mesmos E aí Essa renúncia Vai A uma outra expressão Tome a sua cruz E aí sim Se alguém quer Isso aqui Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E tomar a cruz Não é ficar lamentando a vida inteira Dizendo que a cruz é pesada Que você está sofrendo muito Não Sofrer Só sofrimento Não traz cruz Cruz é quando o sofrimento É transformado em amor E aí se você dá esses passos Qual é o resultado? Você pode seguir a Jesus Sigamos de verdade Ao Senhor de nossas vidas É palavra de vida eterna Economida É a palavra de vida É a palavra de trabalho É a palavra de vida